Bom, o que a gente vai aprender hoje? O assunto da aula hoje é bem parrudão, né, pra gente começar esse ano com uma dúvida que eu venho recebendo muito, principalmente lá no Instagram, por DM. Érica, eu tô começando a ver escola de inglês, professor particular, eu tô um pouco perdido. O que que eu faço, né, por onde que eu sigo? Eu pego um professor nativo, eu pego um professor brasileiro, eu tô começando agora, eu já sou até um aluno intermediário. O foco dessa aula, gente, é mais até pra aluno mais básico, mas pra quem tá começando agora, nem básico. Mas pra quem tá começando agora, porque quem já faz inglês há um tempo, já tem um pouco dos macetes de como procura, mas eu acho que essa aula serve pra todo mundo, porque de repente você tá com um professor particular, mas não tá muito satisfeito, tá com um curso online, mas não tá muito satisfeito. Hoje eu vou falar pra vocês de todos os métodos que existem de inglês, sendo bastante neutra, porque eu tenho o meu curso, mas meu objetivo aqui é ser bastante neutra. Como é que a gente começa a estudar inglês, né? Quais são os primeiros passos? Eu tendo dinheiro ou eu não tendo dinheiro? Já vou dar oi pra vocês, tá? Tô só fazendo aberturinha rápida aqui pra vocês. E como sempre, meus amores, eu quero muito saber, no momento que foi especial da aula, o que você aprendeu, o que foi novidade. Tirem um print e coloquem no Instagram, coloquem no LinkedIn, coloquem essa hashtag pra eu poder encontrar vocês, hashtag Eric Class. Tamo combinado? Então, ó, anotem aí, hashtag Eric Class. O momento da aula que for importante pra você, aproveita pra printar. Último recado pra gente começar a nossa aula, porque hoje tem conteúdo pra caramba. Acho que de forma a conhecer vocês um pouquinho melhor, eu gostaria muito de pedir pra vocês preencherem uma pesquisa. A gente tem 10 perguntas. Você não leva 2 minutos. São perguntas, assim, de múltipla escolha, assim, sabe? É muito rápido. São perguntas pra eu conhecer um pouquinho mais e saber o que trazer. Como é que eu te ajudo? Porque sabendo que você é o meu público, eu consigo te ajudar. Ao invés de falar assim, ah, o geral que é isso. Vocês entendem? O link tá aqui no chat. Deixa eu copiar aqui, ó. Copy link address. Eu vou colocar de novo aqui no chat pra... Hum, que escada. Peraí. Ah, não vai dar pra copiar. Mas, gente, tá aqui no chat, pinado, e tá aqui embaixo também. Eu cheguei a mandar pra todo mundo por e-mail e ainda vou mandar mais uma vez, porque, gente, essa pesquisa pra mim é muito importante. Pessoal aqui do Instagram, muito... Sejam todos muito bem-vindos. Só lembrando que essa live, se você quiser ver, eu vou compartilhar a tela de tudo que eu estiver escrevendo. Se você quiser ver maiorzão, vem aqui pro YouTube. Corre na minha bio, sabe onde tem as informações iniciais do Instagram? Corre lá e tem um link. Ou nos meus stories tem um link pra você clicar e vir pra live, tá bom? Ou senão pode ficar aqui também. Você é meu convidado de qualquer forma. Vamos lá, que agora eu quero dar um oi pra esse povo especial que está aqui no chat. Quem tá aqui? Peraí, cara, eu preciso de um óculos, né? Será que a pessoa não enxerga? Quem tá aqui? Gente, aproveita pra me dar um oi e eu quero ver meus grasshoppers. Coloca a hashtag grasshopper pra saber, aluno meu que está aqui comigo. Temos a Tati aqui, Tati Marum. Hi! Ó o Paulo Ramos aqui dizendo, cheguei. Leandro Ferris, isso aqui é grasshopper. A gente já reconhece a cria já de longe, entendeu? Aqui a Solange. Já respondi muito bem. Daniela. Hello, guys. Are you enjoying this class? I am. Oh, my God. You guys are so sweet. Lonnie. Hello. Good evening, teacher. Ó, Viviane Ortiz. Carolina Idale. Quem mais? Sônia Marinho. Paulo Fir. Paulo Fir, mas é grasshopper também. Olha aqui, ó. Hashtag. Gente, eu tenho um orgulho. Olha essa chuva de grasshopper aqui, gente. Maria Claus, Alidia, Andréia. Eu não consigo nem dar conta de clicar aqui. A Manu! Manu, você veio. Que bom. Obrigada, minha linda. Ana Carla. Meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui, ó. A Francine. A Fran da Massas da Fran. Que faz massas maravilhosas. Minha seguidora e minha aluna, né, meu amor? Ana Maria. Você tá aqui, boneca? Ai, que gostoso. Olha só. Mônica. Gente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter cada um de vocês. E, aliás, muito obrigada sempre pelo carinho e pela presença de vocês aqui na aula. Vamos lá, então. Compartilhar a minha telinha. Antes de eu diminuir aqui, senão a gente vai ficar meio perdido, né? Pronto. Tadã! Vamos lá. Meus amores, preciso aprender inglês esse ano. Por onde que eu começo? Quais são os primeiros passos, né? E, aí, eu te digo, você quer realmente aprender? Você que tá aqui comigo. Você fala assim, ai, meu trabalho tá pedindo. Aliás, eu vou ver depois no chat, tá? Eu não vou conseguir ler agora, mas deixa porque depois eu sempre volto pra ler. Você tá aprendendo, você quer aprender inglês esse ano por quê? Por causa do seu trabalho, por causa de estudos, porque você é mais por uma questão de lazer. Qual que é a razão? E eu até pergunto isso porque é um dos sparkles, assim, é uma das coisas que vai ressaltar pra você, que vai te ajudar muito a começar o seu objetivo, né? Mas não é o que vai te bater lá. E calma que eu já vou falar sobre isso. Mas, eu até pergunto qual que é a razão, qual que é o motivo de você querer falar inglês, porque é o pontapé inicial. Mas, muitas vezes, até pra quem nunca estudou inglês, ou só tentou começar algumas vezes, mas nunca foi muito adiante, não tem noção do caminho que vem pela frente, né? Porque é uma longa jornada, é uma maratona. E, eu não sei se felizmente ou infelizmente, né? Nos dias de hoje, a gente tem a tecnologia aí ao nosso favor, que acaba permitindo várias possibilidades e conhecer vários profissionais. Mas, infelizmente, eu acho que pela, vamos chamar de ganância, né? Muitas pessoas acabam fazendo promessas que a gente não consegue entregar, né? Porque nós não somos robôs. Então, pra você aprender um novo hábito, pra você aprender um novo hábito também, mas você aprender um novo idioma, uma nova língua, você assim comunicar, porque eu sei que ninguém tá aqui querendo decorar meia dúzia de frase, porque isso não é comunicação, gente. Comunicação é você perguntar, a pessoa entender a sua pergunta, e aí ela responder, e de repente ela perguntar alguma coisa de volta, ou te contar alguma coisa de volta. Isso que significa uma comunicação, você saber falar um novo idioma. Então, às vezes a pessoa vai perguntar com um sotaque diferente, usar uma expressão diferente. Então, não adianta você decorar meia dúzia de frase e achar que, pronto, eu tô falando em inglês fluente. Isso só vai te frustrar. Por isso que desde o primeiro dia, desde o início do princípio do começo, é muito importante você saber que isso leva tempo, exige dedicação, como, na verdade, vamos bater a real, todo mundo sabe disso, né? Se você quer mudar de área, vamos colocar assim, você trabalha em TI e você quer ir pra área financeira. Quanto de esforço você vai ter que colocar pra ser um expert, nem expert, mas pra dominar aquela área, a ponto de conseguir fazer aquilo, vamos dizer, tranquilamente, vai demorar meses, quiçá anos. Então, como eu disse, a motivação é o que realmente vai começar, vai te ajudar a iniciar, a procurar um professor, a uma escola, mas o desenvolvimento de um hábito é que realmente vai te ajudar. Mas a aula de hoje não é sobre motivação ou hábito, eu só tô fazendo uma apresentação aqui, tá? Isso vai ficar pra uma próxima aula, como é que a gente aumenta ou melhora um hábito, cria um hábito. Eu tenho uma primeira pergunta pra vocês, mas isso vocês não precisam responder no chat, não, tá? Na hora de definir, né, dá o primeiro passo que você precisa aprender inglês. Então, vamos lá começar a escrever aqui no nosso caderno. Então, a primeira pergunta é, você tem dinheiro pra investir? Porque muitas vezes, por mais que você queira colocar um certo dinheiro, 50 reais, 100 reais no mês, 200 reais no mês, às vezes você não tem, porque você tem que colocar dinheiro na mesa pra você comer, você tem que pagar, sei lá, a escola do seu filho, não sei, existem algumas prioridades na nossa vida que a gente tem que seguir, não tem como, e muitas vezes a gente, naquele momento, a gente não tem o dinheiro. Eu vou começar respondendo pras pessoas que disseram, sim, eu tenho dinheiro, eu tenho aqui 50 reais, 100 reais, independente do seu orçamento, ou em inglês, como a gente chama, do seu budget, existem algumas opções que eu vou trazer pra vocês escolherem. Então, prestem atenção, você que tá pensando, qual, eu preciso estudar inglês, qual é o primeiro passo? Então, eu tenho dinheiro, qual é o primeiro passo? Então, vamos colocar primeiro, na verdade, aqui. Sim, o primeiro passo é você escolher, se você prefere. Professor particular, e aí, gente, o que eu vou falar pra vocês vem com base na minha experiência de mais de 20 anos sendo professora de inglês, inclusive professora particular também. Gente, eu tenho experiência, eu só não tenho experiência dando aula no internacional, mas como professora de inglês, em escola de inglês, e hoje eu tenho meu curso online. Então, eu posso falar com propriedade pra vocês um pouquinho sobre cada um. Algumas pessoas podem discordar, e não tem problema, eu tô só passando a minha experiência pra vocês e tentar abrir um pouquinho a cabeça de vocês com relação aos prós e contras. Então, vamos lá. Qual que é o ponto positivo? Pontos positivos de professor de inglês. Acho que eu vou copiar e colando, gente, do que se eu for digitando, vai ser mais rápido, tá bom? Acho que vai ficar diferente. Ah, não, melhor... Bom, tá pequeno. Gente, só me falam aqui no YouTube, a fonte tá boa? Acho que eu vou escrevendo, melhor. A fonte tá boa ou tá muito pequena? Tá muito grande? Tá bom pra vocês? Me falem, tá? Enquanto isso, eu vou escrevendo, mas eu vou dar uma olhadinha aqui. Quais são os pontos positivos de... de você estudar com um professor particular? Primeiro de tudo, você vai ter atenção e exclusividade pra você. O professor... E, assim, tudo isso que eu falo, gente, é o que, na minha opinião, o professor particular, nesse caso, deveria seguir, tá? Então, você vai chegar com os seus objetivos, você vai falar, olha, eu preciso prestar o exame de Oxford. Ah, tá boa, nota 10, a fonte tá boa, perfeito. É isso. Atenção e exclusividade, você fala, meu objetivo é prestar tal certificação. O meu objetivo é melhorar a minha pronúncia. Eu até entendo gramática, mas eu não consigo falar, eu preciso destravar. Então, você tem uma necessidade específica e ele vai te dar total atenção e exclusividade pro que você precisa. Com isso, o progresso... Vamos colocar aqui mais pra baixo. Pronto, melhor, né? Com isso, o progresso é mais rápido. E aí, vamos lá, né? Vou colocar um parênteses muito grande. É mais rápido se você corresponder com o que o professor estiver te passando. Então, assim, o professor te ensina lá o verbo to be, sei lá. E aí, você não faz exercício, você não presta atenção, aí de nada adianta, porque vai chegar na aula seguinte, eu, pelo menos, quando o professor não passava rolo com o professor, eu fazia exercício com o aluno na aula seguinte. Então, o progresso é mais rápido, mas, claro, depende de você também fazer tudo o que o seu professor te pede. Um outro ponto positivo de você fazer aulas particulares como professor, e daqui a pouco eu vou falar sobre professores nativos ou professores brasileiros, tá? Eu vou abordar isso já, já. Então, o progresso é mais rápido. Outra coisa que eu acho que é muito bom com aulas particulares é a flexibilidade de horário. Você só tem às três da tarde, porque é o horário que você fechou de almoço pra você. Você só pode às duas da manhã e o seu professor é nativo, então ele pode te atender esse horário. Eu não sei. Quando você tem até um horário um pouco mais difícil e você quer essa atenção exclusiva, você quer alguma coisa mais objetiva, o professor particular, ele vai conseguir te ajudar. Outra coisa, faltas e reposições. É claro que, de novo, né, salvo professores e salvo alunos, aí o professor vai ditar regra com você, né? No meu caso, eu sempre falava o seguinte pros meus alunos. Você tem 24 horas... Mentira, né, gente? Quem é meu aluno? Eu não sei se tem alguém que fazia aula particular comigo na época que eu dava lá na resource, mas eu era tão mãe que eu dava, tipo, duas horas de lambuja. Tipo, me avisa pelo menos, em duas horas aí que você não vai fazer aula pra gente poder remarcar. Eu só não remarcava a aula quando a pessoa, tipo, simplesmente não aparecia. Aí eu acho que é muito descaso, né? Mas tem, assim, o mínimo aí que as pessoas geralmente dão são 24 horas, 48 horas, é bem razoável pra pessoa também poder se organizar e se planejar. Mas essa questão de faltas e reposições é possível com um professor, né? A gente vai ver em outros casos que isso já é mais difícil. E outro ponto positivo pra você, aluno, é que geralmente não há compromisso de contrato. Então, você, daqui um mês, dois meses, você não quer mais fazer, você não pode mais fazer aulas particulares, tudo bem. Você fala, olha, professor, acho que talvez eles pedem um mês, é o que eu pedia geralmente, né? Isso é ruim, obviamente, pro professor, porque ele, né, a renda dele muda muito, varia muito de mês pra mês, mas é assim que a banda toca de uma forma geral, tá? Esses são os pontos positivos se você quer fazer aula particular de inglês. Agora, vamos lá, que eu trouxe três pontos negativos, porque tudo tem os dois lados, né? Gente, se alguém tiver algum outro ponto positivo, algum outro ponto negativo, adiciona aqui nos comentários, tá bom? Pra depois eu passar pra dar uma olhada. Bom, o que a gente tem de ponto negativo? A primeira coisa é dinheiro. É mais caro. Eu diria que, na verdade, é muito mais caro. Enquanto... Olha, pra vocês terem uma noção, faz... Deve fazer pelo menos uns sete... Deve fazer uns cinco, seis anos. Uns seis anos que eu não dou mais aula particular. Mas o meu último aluno particular, eu cobrava cento e trinta reais hora aula. Era o meu valor, tá? Era quanto eu cobrava hora aula. Então, você vê, se o aluno ele queria duas vezes por semana, é uma grana, é uma bagatela. Isso por mês. A pessoa pagava, eu tinha aluno que me pagava setecentos reais, oitocentos reais, tinha aluno que fazia três vezes na semana. Então, tem professor de inglês que cobra, cobrando cinquenta reais, cem reais, isso depende da região, depende do professor, depende, depende de um monte de coisa, gente. Aí depende do seu bolso também, pra você procurar. Mas eu, Erika, cobrava cento e trinta reais hora aula. Enquanto que tem escola que cobra cem reais por mês. Gente, no meu curso online, a parcela sai por aí. Na verdade, né? A gente tá reajustando algumas coisas, mas a última turma agora saiu por menos de cem reais. Ou cento e pouquinho, cento e três reais por mês durante um ano. só porque é um produto digital. Então, é muito mais caro, mas porque é uma atenção exclusiva. Enfim, todos aqueles pontos que a gente já passou. E tem um outro ponto. Eu vou dizer que é um ponto negativo frente às outras opções. Que é assim, é atenção exclusiva pra você, mas só naquelas horas pagantes. O que eu quero dizer com isso? Se você tem alguma dúvida, vamos supor que a sua aula é na terça e quinta, cinco da tarde. Se você tem uma dúvida às sete da noite, se você tem uma dúvida à meia-noite, às seis da manhã no dia seguinte, gente, eu não tirava dúvida fora de aula porque eu estava dando aula em outros horários. Eu não tinha como. Então, a atenção é exclusiva pra você tirar dúvida e pra dar aula. Agora, naquelas horas pagantes é o foco naquele momento. Depois, não. Você tem que anotar pra você perguntar naquele momento. Então, não sei se eu posso chamar isso de um ponto negativo, mas frente a outras opções que a gente tem, é só um ponto, talvez, de atenção. E outro ponto de atenção pra vocês é... De novo, não quer dizer que porque você está fazendo aula particular, então, não quer dizer que vai ser mais rápido que você, que é o aprendizado, né? Vai ser mais rápido porque, teoricamente, o professor, ele tem que ir no seu ritmo. Então, se você tem mais dificuldade, vamos só colocar um cenário hipotético aqui. De repente, pra um aluno padrão, ele ensinaria o verbo to be em uma aula. Mas você é um aluno que tem mais dificuldade. O professor particular, ele vai no seu ritmo. Portanto, ele vai levar duas, três aulas, de repente, com você. Você entende o que eu quero dizer que não quer dizer que você está fazendo aula particular é mais rápido? Se você já tem mais facilidade, é um aluno mais interessado, ligeiro, nananana, putz, aí, de repente, você termina, você consegue fazer essa aula em 30 minutos e fala, professor, já me passa dois assuntos numa aula só porque eu aproveito meu tempo livre em casa pra estudar. Enfim, isso varia de aluno. Então, só pra alinhar isso com vocês e vocês não criarem uma ideia errada na cabeça que necessariamente você vai aprender mais rápido, tá? Não. Então, esses são os pontos positivos e pontos negativos de aprender aulas particulares, de fazer aulas com um professor particular. Daqui a pouco, eu vou falar sobre aulas particulares aulas com nativos particulares ou não, tá? Porque tem aula com nativo com curso online, curso físico e tudo mais. Falando em curso físico, vamos lá pra nossa segunda opção, escola física. Então, primeira opção foi professor particular, vamos falar de escola física. Pontos positivos. Quais são os pontos positivos de fazer aulas de inglês indo até um local, tá? A primeira sem sombra de dúvidas e a minha favorita é a interação que você tem com professores e alunos. Então, você vai conhecer outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, outras pessoas têm as mesmas dúvidas, estão com os mesmos perrengues e até com o professor você vai estar mais cara a cara ali pra acabar a aula, de repente você perguntar cinco minutinhos alguma coisa pra ele, de repente tomar um café com o seu professor, não sei. Então, eu acho que é uma coisa muito bacana e outra coisa também são horários e dias definidos. Você vai ter um comprometimento muito maior. Com o professor particular acontece de você às vezes falando ah, eu tenho flexibilidade, eu vou cancelar. Aí amanhã eu faço. Ah, não, depois de... Ah, hoje eu tô com dor de cabeça. Você tem aqui, já vou falar dos pontos negativos, a gente não pode remarcar a aula. Então, você se força mais a estar lá. se você é uma pessoa, agora assim, eu vou até falar como ponto positivo, se você não é uma pessoa muito pró-tecnologia, tá? Que é a questão de materiais físicos, você pegar o material, você anotar ali, você tá mais tete a tete, existem, mas isso assim, é pra pessoas que de repente não curtem muito a tecnologia ou então tem mais dificuldade com tecnologia, então eu acho que esse ponto exclusivo aqui seria um ponto positivo pra essas pessoas. O material físico ao invés de ser online, tá? Agora, alguns pontos negativos. Aqui, gente, talvez, e eu tô sendo bastante neutra, tá? aquilo que eu falei, eu já dei aula de inglês em escola, então é a minha opinião sincera, a gente vai ter muito mais ponto negativo aqui, mas não quer dizer que eu estou te desencorajando, não, eu tô te mostrando as opções e passando quais são as vantagens e desvantagens da minha opinião e o que eu vejo por aí com relação a cada uma das opções. O primeiro ponto negativo é que, assim, a agenda de aprendizado, né, vou colocar, assim, os assuntos, os assuntos, as matérias, as aulas, elas são muito engessadas e muito abrangentes também. Abrangentes, abrangentes. Por que que elas são mais engessadas? Eu vou explicar que tem uma razão, não tô criticando a escola não, tá, gente? Muito pelo contrário, tem uma razão pra isso acontecer. A escola física, ela, ela tem que montar o planejamento dela de estudos e ela precisa fazer caber esse planejamento pra 10 alunos, 5 alunos, 15 alunos, quantas pessoas ela for colocar na sala de aula naquele semestre. Então, ela vai pegar o tipo, o livro B1, que é o básico, ela divide o básico em três partes. Então, B1, ela vai ensinar aqueles assuntos nesses dias, horários, e aí ela vai destrinchar aquelas matérias naqueles dias. Não tem muito, não tem como ela avançar ou ela atrasar, porque aquilo é um planejamento que nem na escola, gente. Quem vai, quem tá na quinta série, oitava série, primeiro colegial, é a mesma lógica. é engessado porque você tem uma série de alunos e um planejamento a seguir pra quando chegar ao final do curso, do semestre ou até do curso, o aluno ter conseguido completar aquilo com sucesso. Então, tem uma razão do porquê. Eu vejo muito professor de inglês, infelizmente, até criticando escola. Ah, porque você quer ganhar dinheiro, esses métodos tradicionais. É um método. Se você tem mais pressa, mais urgência, você vai procurar outro método. Não quer dizer que a escola é gananciosa. Gente, eu vou falar uma coisa. Professor online de inglês ganha muito mais, muito, muito mais dinheiro do que escola física. Escola física tem que pagar o aluguel do lugar, tem que pagar professor, um monte de professor, tem que pagar água, luz, tele... Entendeu? Não é... Pega o Wizard, o Carlos Wizard, pega o cara da Wiser. ele se entra com o mundo dinheiro. Agora, a galera lá das escolas, não, gente. Não dá no dinheiro, não. Infelizmente, quem é que todo mundo pudesse ganhar muito dinheiro, mas não é essa a realidade, não. Então, é por isso que eles têm que manter essa agenda engessada, por causa do planejamento, da programação, para eles conseguirem cumprir tudo direitinho. E até as aulas são muito abrangentes, porque você vai ter ali um aluno com mais dificuldade, menos dificuldade, então você precisa manter ali uma média para poder atender a todo mundo e conseguir ajudar a todo mundo. Um outro ponto negativo, na minha opinião, é o preço do material. O curso não é mais caro. Gente, tanto que eu acho que eu nem coloquei aqui o preço. Esqueci de colocar o ponto positivo, gente, é mais barato, tá? Porque geralmente é mais em conta, mais barato. Eu esqueci de colocar esse detalhe aqui que é importante. Às vezes, você vai estar numa turma com 10 pessoas, então é isso que eu falei, você vai pagar 100 reais no mês, 80 reais no mês, mas o material geralmente é uma fortuna. Ah, mil reais aqui se divide em 10 parcelas, 600 reais se divide em 10 parcelas. Então, o material, ele é uma coisa cara. Uma outra desvantagem, na minha opinião, são turmas muito cheias. Ainda quando eles colocam 5 pessoas, eu acho bem razoável, mas geralmente a gente tem lá 10, 15 pessoas, dependendo da escola. E aquela coisa, como eu falei, como eles não conseguem fazer muito dinheiro, precisa colocar mais pessoas porque cobra-se mais barato, então a conta no final precisa fechar. Só que com turmas muito cheias para você, aluno, o professor, ele não adianta, ele não consegue fazer mágica e dar atenção para 15 pessoas ao mesmo tempo, tirar dúvida e seguir com a aula com 15 pessoas ao mesmo tempo. outro ponto, se você faltou, gente, dá um segundo para mim, por favor, porque eu estava esperando uma encomenda e é importante, me dá um segundo que eu já venho pegar, um segundo. e aí, um segundo. e aí, Chegou? That's it, guys. Thank you. Perdão. É porque senão a pessoa ia embora e ia ficar sem minha encomenda. Queria estudar a senatura. Pronto. Voltando. Dando continuidade. Com aulas em escola física, se você faltar, você não tem como repor. Porque tem uma turma. Aquilo que eu falei, a programação, a coisa segue. Então, se você faltar, você perdeu. Se faltou, perdeu. Você vai ter que... Tem escolas que até oferecem, você paga um pouquinho a mais e nananã. Mas assim, se você não correr atrás, você perdeu. Esse é o ponto. Na aula particular, o professor repõe. Ou se você perdeu aquele crédito, ele segue da próxima aula. E um outro ponto negativo, e acho que eu diria que esse é o que eu pediria mais atenção para vocês. Que é o contrato. Até justamente, gente, pelo modelo da escola física, dos custos que a escola tem, ela precisa de uma garantia do aluno. Eu quero muito que vocês, quando forem escolher por onde estudar inglês, eu quero que vocês pensem nisso tudo e não vejam escola física com um olhar crítico, um olhar preconceituoso. Pode não ser a sua opção, é perfeito, tá? Mas eu quero que vocês pensem muito que, por exemplo, o contrato é justamente para a escola poder se manter. Porque a gente sabe que escola de inglês, academia, qualquer outra coisa assim que é mais supérfluo, que não é essencial, acaba ficando para o segundo plano. Quando alguém fica desempregado, é a primeira coisa que vai pelo ralo. Tem um que desanima, desiste, para pela metade. Então, para as escolas é muito importante ter um contrato. Mas agora, falei da versão da escola. Agora, você, aluno, precisa realmente gostar da escola e da metodologia. E no final da live eu vou colocar perguntas para vocês que vocês devem fazer. Meu Deus, escolha a escola, escolha o professor particular. Eu vou colocar perguntas para vocês fazerem para as escolas, para o professor. Fica até o final comigo que hoje tem muita coisa. Então, vamos lá. Contrato, geralmente são muito longos. Seis meses, um ano. E aí, se você não quer mais, você perde. Então, é muito importante que você tenha muita certeza que você gosta daquela escola, gosta da metodologia. Confia que ela vai te ensinar inglês. Então, é isso. Que você é quase, eu não vou dizer um casamento, mas é muito próximo. É um namoro, vai. Um namoro quase noivado. É um noivado. Porque se você cancelar, você vai ter sérias consequências. Já está pagando casamento, aquela coisa toda, né? Bom, para quem entrou depois, a gente falou de aulas particulares, pontos positivos e negativos. Certo? E falamos da escola física agora, pontos positivos e negativos. Vamos para o terceiro. São quatro no total. O último é o mais rápido. Vamos falar de cursos online. Gente, curso online, para quem não sabe, é um produto digital. O que isso significa? Alguns cursos até oferecem mensalidade, ou seja, você pagar que nem uma escola normal mesmo, né? Mas, via de regra, você está comprando uma geladeira. Você está comprando um copo d'água. Você está comprando um mouse, mas você está comprando alguma coisa na internet, que no caso é um curso, para você acessar pelo tempo que você quiser, ou por um ano, e etc, etc. Mas, ele não é um serviço, é um produto. E por que eu estou falando isso? Vocês já vão saber já já. Vamos falar agora dos pontos positivos. Por que você deveria estudar através de um curso online? Primeiro deles, comodidade. Você pode estudar onde você quiser, no horário que você quiser, durante o tempo que você quiser. Você não precisa se deslocar, você não gasta com nenhum dinheiro. Alimentação, sei lá, imagina que você tem que ir para escola de inglês. Aí você tem que se preocupar em comprar, levar uma maçã, ou comprar alguma coisa. Você não tem custo de material. Provavelmente, não deveria. Enfim, nada impresso. Então, esses custos, vamos dizer assim, já são coisas que você não... Até porque a pessoa não recebe nada físico, né? Então, esse custo você também não tem. E aí, um outro ponto é que você cria a sua rotina de estudos e horários. Você tem essa liberdade de encaixar no melhor momento que for para você. Agora eu vou falar dos pontos negativos. Tem bastante aqui, viu, gente? Gente, olha, isso é um... Para vocês verem que, mesmo eu tendo o meu curso online, eu vou expor todos os pontos negativos. Porque, de novo, eu estou falando aqui porque eu quero que vocês comprem o meu curso. Quero, mas hoje não é o dia. Hoje eu estou aqui para ajudar vocês a escolherem como vocês vão falar inglês, né? A forma como vocês vão aprender inglês. Então, eu estou falando isso porque tem vários pontos negativos, tá? De novo, vocês têm que aprender a considerar quais são as suas opções e depois abraçar, gente. Tudo tem coisa boa e tudo tem coisa ruim. Vocês sabem disso. Alguns cursos de inglês, eles têm data de validade. Eles expiram em pouco tempo. Lembra que eu falei que ele é um produto digital? Lembra disso? Tem muito curso por aí que expira em um ano, dois anos ou até três anos. Isso, para mim, é pouco tempo, tá? Porque, às vezes, você está lá estudando e você quer rever o material, você teve dúvida. Ou você passou por um ano difícil, como foi o ano de 2020, Covid. Teve uma aluna até que mandou mensagem hoje para mim. Falei, Erika, eu comprei o curso em 2020. Eu ainda tenho acesso. Meu curso não expira, por exemplo. Tem cursos por aí, online, que não expiram. A minha sugestão, se você optar por um curso online, procure por um que o curso não expire. Porque, depois de um ano, depois de dois, você vai ter que renovar. Se você pagou mil, dois mil, três mil, você vai ter que pagar de novo, tá? Então, cuidado que alguns expiram em pouco tempo. Ah, não, em um ano eu consigo. Consegue hoje. Você não sabe se você vai ter alguma coisa boa, uma promoção de trabalho que vai acabar com o seu tempo, ou uma coisa ruim. Então, só cuidado com essa questão de tempo, tá? Outra coisa é que nem sempre o suporte é adequado. Então, você vai ter dúvidas de inglês. Aliás, gente, essa questão do suporte vale tanto para professor particular de inglês, escola física e curso online, tá? Não é só para cá, não. Vale para os três. Às vezes, o tal do tira dúvida é ou por e-mail, demora muito tempo, eles demoram para responder. O ideal é que você tenha, o melhor dos mundos é que você tenha resposta na hora. Mas nem sempre, eu não consigo oferecer isso ainda hoje. É meu sonho de princesa para os meus grasshoppers. Mas, até 24 horas, por exemplo, do meu curso, os meus alunos são respondidos. Ponto. Então, o ideal, na minha opinião, e é por isso que eu trouxe isso para o meu curso, porque eu me ponho no lugar dos alunos, é que você tenha um tira dúvidas o mais rápido possível. É isso, tá? Então, como é que funciona? Procura entender e se informar um pouquinho mais a respeito disso. Outra coisa, gente, outro ponto negativo é que nem todo mundo entende ou consegue seguir com a tecnologia. Pessoas de 20 anos, 30 anos, 60 anos, 80 anos, independente da idade. A tecnologia pode ser um problema. E outra, nem todo mundo tem um computador bom ou um celular bom para estudar. Às vezes o computador trava, a internet, gente, eu nem estava na minha lista. A internet, principalmente no Brasil, ainda é um problema. Tem região que não pega, você está indo assistir o vídeo, o negócio está carregando. Aí, aqueles 30 minutos que você separou, o negócio não... Aí, você fala, não está indo, eu queria tanto assistir a aula, agora está travando, o PDF não baixa. E aquele monte de estresse que você está com vontade, você está motivado, mas a internet não ajuda o computador, não ajuda a plataforma, não ajuda. Então, a tecnologia, ela pode ser um problema para os dois lados. Tanto da escola online, do curso online, quanto do aluno. Como eu falei para vocês, o curso online é um produto digital. Então, você não pode cancelar mais depois de 3 meses, 4 meses, porque é que nem você comprou uma geladeira. Você comprou uma geladeira por 3 meses, você não fala, Oi, tudo bem, cansei da geladeira, pode vir buscar? Não. Então, como é um produto digital, você não pode mais cancelar depois de um tempo. Então, como é um produto, você tem um tempo para você experimentar. No meu caso, os alunos têm 21 dias. Depois de 21 dias, eles não podem mais cancelar. Até 21 dias, 100% do dinheiro de volta, ó. Não pode mais cancelar depois de um tempo. Tem gente que dá uma semana, tem gente que dá 15 dias, tem gente que dá um mês, tá bom? Mas depois de um certo tempo, você não pode mais cancelar. E, gente, agora só um ponto de atenção. Mas esse ponto de atenção não é só para curso online, não, tá? É para também professor particular, porque isso tem tudo, né? Que são, inclusive, os, infelizmente, picaretas do mercado que querem... Ah, não, faz aula particular aqui comigo, que você vai... É que é aula particular, depois de um tempo, depois de duas, três horas, você pode cancelar, né? Mas, tipo, uma escola. Pega a escola 1, 2, 3, 1, 2, 3, sei lá, e fala, vem aqui, fique forte em 3 meses. Tem escolas físicas que são picaretas. Tem muitos cursos online, infelizmente, que fala, Ah, vem aqui, se você não aprender, eu vou te dar mil dólares. Se você não fizer isso, eu vou... Tem muita gente que vai tentar te puxar de várias formas. Cuidado com as iscas. Cuidado. Picareta tem em todas as áreas também, não é só de inglês. Aliás, tem muito mais em outras áreas, né? Uma sugestão que eu dou para vocês é, peça uma aula demonstrativa para o professor particular. Faça o tempo de experimento dos cursos online ou da escola física para você ver se realmente te agrada, se te atrai, tá? Bom, e o último ponto para onde você pode aprender... Enfim, é o intercâmbio. Só que o intercâmbio, gente, vamos lá. Nós temos pontos positivos e negativos. Qual que é o ponto positivo de aprender inglês? A começar a aprender inglês. Olha, eu não estou falando de quem já fala inglês. Eu estou falando de começar a falar inglês, a aprender inglês a partir de um intercâmbio. O ponto positivo é que você tem imersão desde o primeiro dia. E aí, consequentemente, você vai ter um rápido desenvolvimento. Mas olha só, negativos. Eu nem vou me aprofundar muito aqui, mas eu não preciso nem dizer que o primeiro ponto negativo de um intercâmbio, principalmente se você está começando agora, é o altíssimo investimento. A gente está falando de umas dezenas de milhares de reais, dependendo do tempo que você vai ficar. Se você vai passar aí pelo menos uns dois, três meses, a gente está falando de umas boas dezenas de milhares de reais. Coloca lugar para você ficar, escola, enfim. E o problema é que você tem esse custo muito alto e o retorno do seu investimento... Calma, deixa eu explicar. Não me xinga. É baixo. Porque como você não sabe nada de inglês, você não sabe falar inglês, você vai chegar lá na sala de aula fazendo mímica. Você vai estar ouvindo o professor falando inglês, por mais que ele fale devagarinho, por mais que ele faça mímica e dance, você não entende as estruturas. E você aprender alguma coisa do zero, numa outra língua, sem ter nenhum suporte de nada do português e querer fazer isso rápido, não existe. Gente, eu estou aqui com o Benjamin tentando fazer ele falar mamãe. Deve ter uns dois, três meses que ele está no mamãe, 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 não sai mamãe. Brincadeiras à parte, é sério. Porque você vai estar lá, door, water, você vai até decorar umas palavrinhas soltas, mas toda a estrutura de como sair falando leva tempo. Warren Buffet sempre diz, não adianta você pegar nove mulheres grávidas que não sai um bebê em um mês. Não adianta, leva tempo. Então, por mais que seja muito riquíssimo, riquíssimo de cultura, até de aprendizado, um intercâmbio, eu não recomendo se você está no início. Eu recomendo se você já tem uma base, se você já consegue se arriscar, se você está no início, no princípio do começo, eu acho que isso vai tirar mais frustração do que realmente te ajudar. E aí, vem agora a pergunta-chave que eu até comentei anteriormente, né? Professor brasileiro ou nativo? Essa é uma outra pergunta que, ah, meu Deus do céu. Eu vou colocar alguns pontos interessantes de cada um deles, mas logo de cara eu já vou te falar uma coisa. Tanto faz, desde que o seu professor, ele tenha didática. Porque, não é porque um professor, ele é brasileiro, ele não sabe dar aulas de inglês, não é porque ele não nasceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, que ele não está apto a dar aulas de uma outra língua. E não é porque um professor, ele nasceu nos Estados Unidos, ele é nativo, ele sabe dar aulas da língua dele. Me fala uma coisa, todo mundo aqui está apto a ensinar português para um nativo? A ensinar a nossa gramática? Por que a gente fala, eu a amo e eu lhe aconselho e eu gosto dela, de ela? Entende? Porque, qual que é a diferença? Você sabe explicar isso? Isso demanda a didática. Você fazer a pessoa entender, não decorar. Então, quebrem o mito que um professor nativo é o melhor necessariamente, porque ele nasceu lá. E quebrem o mito também que um professor brasileiro, vamos lá que tem pontos positivos e negativos dos dois lados, tá? Ele não sabe porque ele não nasceu lá. Não, não faz nenhum sentido. Eu vou falar uma coisa, a respeito de professor brasileiro, ele já has been on your shoes. Ele já esteve no seu sapato. Ele já passou por tudo que você passou. Ele sabe quais são as dúvidas comuns, ele sabe quais são os problemas, os erros comuns de brasileiros. Não é? O professor também brasileiro, brasileiro, gente, é o nativo que fala português também, tá? Serve dos dois lados, mas eu estou falando brasileiro, brasileiro mesmo, ou que passou muitos anos no Brasil. Ele vai te explicar em português se precisar. Então, você, de repente, precisa de uma base, seja na legenda do seu curso online, seja falando, porque você está em uma escola física, você precisa das primeiras explicações em português, ele vai te explicar em português, ou de repente vai fazer um mix inglês e português, mas vai tirar as suas dúvidas. E aí, justamente por ele compreender melhor quais são as dúvidas dos brasileiros, por ele ser brasileiro, ele vai conseguir te oferecer alternativas, opções, melhores de estudo, de materiais, melhores técnicas. Isso é uma forma geral, tá, gente? O professor nativo também consegue isso daqui, tá? Eu estou dando uma forma geral. Agora, vamos falar o que é bacana de professor nativo? Domínio total e fala fluida. Quer dizer que um professor brasileiro não tenha domínio total e fala fluida? Não, muitos professores são excelentes por aí. Mas tem professor que não, brasileiro que ainda peca, que ainda está aprendendo, e não é pecado, ele ainda está, ele está querendo aprender, ele está querendo ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Mas o nativo, ele tem total domínio. Então, você, de repente, até que está no intermediário avançado, você quer melhorar a sua pronúncia, você quer aprender até coisas culturais, curiosidades do país. Ou um professor brasileiro que já mora muito tempo, morou muito tempo em algum país de língua inglesa, vai conseguir te proporcionar isso? Ou só um nativo? Quem, um professor brasileiro que nunca morou fora, dificilmente vai ter esse, 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 essa vantagem. Tá? E, gente, de novo, não quer dizer que um professor nativo necessariamente sabe da aula. Cuidado, de novo, que tem muita gente que, ainda mais depois da pandemia, que deu um boom de internet, percebeu que dá pra ganhar dinheiro na internet online, e falou, opa, vou começar a ganhar dinheiro. Teve gente que se especializou, mas tem gente que simplesmente, pra ganhar dinheiro. Então, minha sugestão pra você é, siga esses professores no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, aonde você quiser, durante um tempo, pra você ver se você aprende com aquele professor. se você gosta daquela metodologia, daquele professor. Ou se o cara, de repente, tá só nas diquinhas rasa. Ou tá, tá, tem, tem, aqui no YouTube, a gente tá cheio de professor dando aula, tanto brasileiro quanto nativo. Veja se você se identifica, é até uma forma de você falar, gosto ou não gosto. Então, contanto que aquele professor seja bem treinado, que aquele professor tenha didática, tanto faz um professor brasileiro ou um professor nativo. Agora, eu respondi as quatro opções, caso você queira estudar inglês, começar a estudar inglês, né? Se você tiver dinheiro, então pode ser com um professor particular, falei dos pontos positivos e negativos, escola física, curso online e intercâmbio. Certo? Agora, eu vou falar bem rapidamente, se você não tem dinheiro. Érica, é meu caso, eu não tenho dinheiro, queria muito começar a aprender inglês agora, mas eu não tenho dinheiro. Como é que faz? Quais são os pontos positivos quando você tem que estudar inglês sozinho? Vamos lá. Primeiro dele é que você não ganha dinheiro, né? Tadã! Free. Tem muita gente que às vezes ou prefere, às vezes nem a questão de dinheiro, às vezes a pessoa é autodidata. Tuca é um deles. Ele não faz curso nem nada, ele quer aprender, ele pega livro, ele vai no YouTube, ele compra curso online, sei lá, ele é autodidata. Na verdade, ele não compra curso porque você não gostaria. Mas ele compra uns cursos, sim, tá? Não é só 100% gratuito, não. Ele compra os cursos também. O ponto é, você não gasta dinheiro ou gasta em alguma coisa muito específica que você quer. Você vai no seu ritmo. Você tem mais dificuldade, tem uns pontos negativos também, tá? Mas aguenta aí. Você vai no seu ritmo. Então, se você tem mais dificuldade, você vai ficar mais tempo naquilo lá. Ah, essa semana não tá vindo estudar. Você não estuda, né? E outro ponto positivo é que tem muito material e aulas gratuitas online. Tem muita coisa boa na internet de graça. A gente fala muita coisa. Aqui no YouTube tem um vídeo meu, corre lá depois, chamado 50 atividades em 15 minutos. Tudo de graça. Atividades que você pode fazer aqui na internet, de listening, reading, writing, speaking, em 15 minutinhos. De graça. Agora, quais são os pontos negativos? A falta de feedback. Esse é um dos mais graves, eu diria. Porque não tem alguém chegando e falando assim, Ô, João, tá errado isso aí. Não, não, não. Essa fase que você construiu tá até errada. Não, não é assim que pronuncia, é assado. Não, olha, isso aqui que você escreveu assim, não, na verdade é desse outro jeito por causa disso, disso, daquilo. Que as escolas online, física e o professor particular podem te dar. Então, com isso, demanda muito mais disciplina e organização dos seus estudos. Além de você ter que dar um jeito de tirar suas dúvidas. Não sei, talvez contratar uma vez por mês um professor particular só pra tirar umas dúvidas específicas ou perguntar pro seu primo que fala inglês fluente. Quem vai tirar suas dúvidas? Você precisa de alguém. A internet hoje, pra ser muito honesta, a internet, tudo tem resposta, gente. Se você falar, quero fazer um foguete, vai ter lá uma aula do Elon Musk lá te ensinando. Na internet tem resposta pra tudo, só que você tem que ter interesse. Dá mais trabalho. Com o professor e tudo mais, você consegue uma resposta mais detalhada, mas se você tem a manha de sair atrás das respostas, você tem a resposta até na hora. Você não precisa nem esperar um professor te responder. E assim, gente, falando... Então, assim, esses são os pontos positivos e negativos de quem quer estudar por conta. Agora sim, Erika, tá, eu tô um pouco na dúvida ainda, porque realmente tem vários cursos online, tem várias escolas físicas, vários professores particulares. Indicação de outras pessoas é uma boa ideia? É, mas cuidado. Não é porque um curso serviu pra alguém que necessariamente vai servir pra você. Não é porque um professor foi bom pra você que você também vai gostar dele. Então, eu acho que indicação é muito bom como forma de mostrar que aquele profissional, de repente, não é picareta, que é um curso de verdade, que você realmente aprende, como uma forma de validação. Mas eu acho que ainda assim você tem que fazer a lição de casa que a gente vai começar a falar disso agora, a respeito de escolher qual que é a metodologia, o que que você deve verificar num professor ou num curso. Tá bom? Então, indicação é bom, mas faça o teste você. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito de metodologias. Vou copiar e colar aqui, que eu acho que nem todo mundo sabe disso, apesar de ser uma coisa que eu acho que todo mundo deveria saber. O que que é um método? É como você vai aprender inglês. Né? É como você faz pra alcançar um determinado objetivo. Né? Como é que você faz pra chegar até o fim. É como é que o conteúdo vai ser compartilhado de forma com que você consiga absorver. Meus amores, eu vou ser... Eu vou ser... Pode dar uma patada do amor? Às vezes eu vejo muita gente chegando, às vezes, pra mim, eu vejo na rede social geral, qual a sua metodologia? E é uma pergunta legítima. Mas eu vejo que 90% das pessoas não tem a menor ideia do que isso significa ou do quanto isso pode ajudar ou prejudicar elas. Não, eu quero saber da sua metodologia. E aí, às vezes, eu vejo por aí também umas respostas sobre a metodologia, uma coisa que não respondeu a pergunta e a pessoa... Ah, tá bom, adorei. Por isso que eu falo que muita gente não sabe o que isso quer dizer. E eu falo com o maior carinho, meus amores, porque eu quero ensinar pra vocês o que é uma metodologia. Eu vou destrinchar aqui quais as metodologias que a gente tem em inglês e o quanto isso pode ser benéfico pra você ou o quanto isso pode ser muito ruim pra você. Por isso que é importante você saber qual a metodologia você quer ir atrás. Vamos lá. Então, não me leve a mal, não, tá? E tudo bem se você, às vezes, falava... Se você seguia a manada, é assim que fala? Se você seguia a galera, é que nem... Enquanto eu vou pegando aqui as metodologias pra gente falando, mas é que nem, assim... Eu coloco feijão de molho lá por oito, doze horas, etc e tal. Aí eu sempre boto uma tampa. Aí uma vez uma seguidora me perguntou, porque eu mostrei lá, dei vocabulário de inglês, uma seguidora falou, por que você põe tampa? Aí eu até pesquisei na internet. Eu falei, não sei. Não tenho a menor ideia, porque minha mãe põe tampa, minha sogra põe tampa, minha avó põe tampa. Todo mundo põe tampa. Eu não sei por que põe tampa. Vocês sabem, gente? E eu tô falando isso, tem a ver com o assunto. Eu tô falando isso porque a gente vê todo mundo perguntando qual a sua metodologia, qual a sua metodologia, mas não sabe o que isso significa. Aí muita gente fala qual que é groselha, e você fala, ah, tá bom, gostei. Ou, ah, é... Não sei se isso me ajuda ou não ajuda. Entende? Por isso que é muito importante você saber qual que é a metodologia e qual você deve escolher. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando da... Peraí, calma. Cadê a tradicional, gente? Será que eu paguei? Não, tá aqui, ó. Aqui, eu só não dei enter na minha cola. Aqui, ó. Método. Método tradicional, gente, é o método que mais recebe chicote hoje em dia. Método tradicional. E eu não... Honestamente, eu não sei porque tem tanto professor que critica o método tradicional, sendo que isso funciona pra muito aluno. Não é um método ruim. É um método ruim pra muitas pessoas, mas não quer dizer que ele é ruim pra você. O método tradicional, gente, ele é focado, basicamente, cadê? Ele é até conhecido por método... Vou colocar tudo no meu tamanho, vou colocar que é melhor. Ele é conhecido até pelo método tradução gramática. Por quê? Porque ele vai te ensinar uma determinada gramática, um determinado vocabulário e vai te passar a tradução. E aí, na verdade, o que ele vai fazer, ele vai te dar exercícios de repetição pra te ajudar na memorização. Então, assim, muitas escolas de inglês físicas, inclusive a maioria, tem o ensino tradicional até pelo planejamento dela, né, ao longo dos meses, mas também porque é a forma mais eficiente quando você tá lidando com uma turma de 10, 15 alunos ao mesmo tempo, ali, cara a cara, que você precisa ajudar. Então, funciona. Gente, vamos lá. Hoje é o método mais criticado, mas há 10, 20, 30, 40 anos atrás era o único que existia e trocentas pessoas falavam inglês. Foi a forma como eu aprendi inglês e falo inglês graças ao método tradicional. Tem métodos mais eficientes? Na minha opinião, hoje, tem. É o meu, inclusive. Obrigada. Tem, mas pra muitas pessoas o meu método não funciona. as pessoas cancelam porque falam esse método não é pra mim, eu preciso de um. Entendeu qual é que é? Então, não é uma coisa ruim, ele só é mais focado em gramática. Érica, eu odeio gramática, não vá pro método tradicional. Érica, eu odeio repetição, não vá pro método tradicional. Érica, eu adoro essas coisas, eu adoro gramática, ponto, é isso aqui. Outro método que a gente tem é o método imersivo. Esse aqui, by the way, é o meu, tá? O foco dele é te desenvolvendo as habilidades de comunicação através de uma simulação como se você estivesse no exterior. Por exemplo, o meu curso, ele é de imersão legendada, então são vídeos em inglês, mas com legenda em português, para os mais básicos conseguirem ter o suporte e a legenda em inglês também. Opa, cadê, cadê? Ah, é a habilidade de comunicação. É... Vou focar aqui, através da simulação de vivência no exterior. aqui, as quatro habilidades, habilidades, assim como no método tradicional também, tá? Habilidades são trabalhadas. Então, trabalhadas. Nesse método imersivo, você vai treinar a cada aula a escrever, a falar, a ouvir e a ler. Você não vai ser um aluno, pelo menos não deveria ser um aluno que fala, mas não lê, que escreve, mas não fala, que entende, mas não ouve, que entende, mas não fala, entende? Tem método que tem, que é diferente, tá? Já vou chegar lá. Então, tanto no tradicional quanto aqui no imersivo, a gente trabalha nas quais quatro habilidades. E aqui também, ensina-se gramática. Você aprende as estruturas para você aprender a formar as suas próprias frases. Tá? Então, você aprende com base na imersão no inglês. Você tem mais contato com o inglês aqui para justamente você conseguir ouvir e falar o quanto antes. um outro método que existe é o método áudio-lingual. Aí aqui, gente, você tem que ir pensando, ah, gosto disso, não gosto daquilo. E aí, com base nisso, você vai atrás da sua escola, do seu professor, do seu curso online. Aqui, o foco é com base na fala e na escuta. você vai aprender isso através de repetição de palavras e frases. Então, se você é uma pessoa que, ah, Érica, eu não quero escrever, para mim escrever não é importante, ler para mim não é importante, eu quero falar e eu quero ouvir apenas. Eu não vou nem colocar aqui meu ponto de vista, tá? Eu vou só explicar a metodologia mesmo. Se você só quer falar e quer ouvir, esse é o método que você precisa procurar. Então, quando você perguntar para a pessoa qual é a sua metodologia, é isso que você quer ouvir. Se você é o tipo de pessoa que quer aprender basicamente a falar e a ouvir, a falar e a entender. Você só quer essa comunicação, você não quer escrever, você não quer ler, não é o seu objetivo, pelo menos não inicial. Aqui, você geralmente, frases, geralmente não tem contato com gramática, você aprende frases prontas. Você só tem construção correta, você aprende a construção correta de palavras e frases. E, gente, existe um outro método que é o método comunicativo ou direto. E como o próprio nome diz, ele foca na comunicação de situações cotidianas e com contextos. Então, você sempre vai, na verdade, o meu método, ele mistura um pouquinho da imersão, inclusive, tem escola que mexe muito com isso, tá? Você pode misturar dois métodos, você não fica só num só. no meu curso tem muito disso. Também eu tenho um pouco do comunicativo, que é pegar coisas do dia a dia, coisas em contextos, que é justamente você falar como é que eu vou para o médico, se eu quero aprender, se eu vou para a padaria, qual é o vocabulário, qual é a estrutura que eu uso. Então, se você está procuradíssimo daqui, é um método com isso que você vai atrás. E muitas escolas oferecem isso em inglês, principalmente físicas, tá? Se eu não me engano, a Burlitz tem esse método comunicativo direto, são as aulas em inglês. Aí vocês me perguntam assim, como é que eu escolho a melhor metodologia ou qual é a melhor metodologia? Não existe a melhor metodologia, existe a que é a melhor para você. Como eu falei, tem gente que vai lá, adora minhas aulas aqui no YouTube e compra o curso, porque minhas aulas são em português, uma ou outra em inglês, mas é diferente do curso, gente. A professora é igual e tudo mais, mas quando você tem uma estrutura e tudo mais, acaba sendo diferente, ainda mais sendo 100% em inglês com legendas. Tem gente que não se acostuma. Em compensação, tem gente que não se acostuma com a aula 100% em português, tem gente que não se acostuma só em inglês, só áudio e fala, ou sente falta disso. Então, assim, eu vou dar algumas dicas para vocês do que vocês devem levar em consideração na hora de escolher a metodologia. A primeira delas é se perguntar como eu aprendo melhor. Quando você tem que aprender matemática, quando você vai aprender uma coisa que você gosta, como é que você aprende melhor? Você aprende melhor na internet? Você aprende melhor com uma pessoa te explicando? Você prefere aulas mais práticas ou aulas mais teóricas? como é ouvir 100% em inglês para você? Te dá calafrio, desespero? É uma coisa que te deixa motivado, com os olhos brilhando? Agora, aqui não é com relação à metodologia, mas com relação a como te ajudar a escolher o seu melhor curso, professor particular, enfim, define o seu orçamento, porque não adianta você querer ter aula com o melhor professor do mundo, da sua opinião, se a pessoa cobra 300 reais hora a aula e você não tem nem 50 reais para pagar na hora a aula. Defina quais você mais confia. Você já assistiu a aula daquele professor? Você conhece essa escola? Você já ouviu falar desse professor particular? Você confia que ele vai te ajudar? Porque, gente, isso é primordial. Não adianta eu ficar aqui falando essas coisas para você e se você é do outro lado da telinha, está olhando para mim e falando assim, ai, quanta besteira que ele está falando, nossa, balela, não adianta desligar aqui. Não adianta de nada. Ou você não vai nem desligar, vai continuar aqui comigo, mas acho que eu estou falando um monte de besteira. Entrar por aqui, sair por aqui. Vai ser assim com o seu professor. Faça a lição de casa e visite ou entre, visite se for pessoalmente, né? Em contato com professores, escolas, faça perguntas, Tire suas dúvidas. Como assim? Em quanto tempo as minhas dúvidas vão ser respondidas? Anota aí. Quais são as qualificações dos professores? Eles têm algum tipo de certificação? Eles viajaram para fora? O que é importante para você? Tem algum professor nativo? Se eu faltar, tem reposição? Tá vendo, gente? Tudo isso é muito importante antes de você assinar um contrato, de comprar um produto digital. Como é que a escola avalia o meu progresso, o meu desempenho? Como é que o professor vai me dizer que eu estou indo bem ou mal? Como é que eu vou sentir isso? E se eu me sentir perdido, desmotivado, eu consigo pedir ajuda para alguém? Tem alguém para me orientar com relação a isso? Ou eu estou por conta? Eu estou pagando aqui, mas eu estou por conta? E se eu quiser desistir, como é que funciona no contrato? A escola, o curso, tem alguma atividade extra curricular? Eu consigo mais atividade, mais exercício, se eu quiser? Ou não? Vocês perceberam a quantidade de perguntas? Eu só listei aqui algumas. Vocês perceberam a quantidade de perguntas que é importante vocês fazerem antes de ir atrás do seu professor? Porque, gente, tem muito professor bom, tem muita escola boa, tem muito produto digital, curso online bom, mas tem muito ruim. E tem alguns que mesmo sendo bons não servem para você. Mas você tem que fazer essa liçãozinha de casa antes de vocês contratarem alguma coisa. E aí, a partir do momento que você decidiu, que você falou, legal, é esse que eu quero, porque, gente, é muito fácil você saber se é o que você quer. Na primeira, ou nas primeiras aulas, ou você vai falar, eh, acho que não é muito isso que eu queria, não. Ou então, você vai falar, uou, that's what I'm talking about. É isso que eu tô falando dessa pessoa que vai me ajudar com o inglês. Mas claro que a pessoa não faz milagre, tá, gente? Lembra já disso. Você tem que estar lá também presente e estudar, se dedicar. Então, eu acho que esse sentimento, depois que você consegue passar por essas avaliações, é o que vai te ajudar. E aí, gente, eu vou deixar pra falar em outras lives a respeito de planejamento e organização, porque isso é uma live à parte. Mas, assim, a grosso modo, vocês já sabem, né? Se organizar com o material, definir os dias que você vai estudar, aonde você vai estudar, por quanto tempo, tudo isso é muito importante pro sucesso. Mas a gente vai deixar isso pra uma outra live pra justamente hoje não ficar muito grande, né? Eu tenho algumas golden tips aqui, algumas dicas de ouro, vamos dizer assim, que é o seguinte, trabalhe com o seu mindset, porque independente de você escolher um professor particular, uma escola, um curso online, a jornada é longa. E você precisa ter alguém que você confia, que você sente que vai te ajudar do seu lado, pra justamente quando você desmotivar, pra tirar suas dúvidas, pra te dar esse feedback, porque já que se você não for pra ter feedback, é melhor você nem gastar dinheiro. Você estuda por conta. Até porque, gente, real life, na vida real, hoje você tá motivado, mas depois de amanhã, problemas acontecem, tá? Você vai ter falta de tempo, você vai ter falta de motivação, você vai se sentir perdido, travado, você vai achar que você não tá evoluindo, todo mundo evolui, menos você. Você vai querer desistir, e desistir não vai te fazer chegar mais perto do seu objetivo. Você vai ficar com medo, insegurança, você vai ter vergonha do que os outros vão pensar, do seu inglês, você vai ter tudo isso. E essa escola, esse professor, esse canal que vai te ajudar ao primeiro passo, precisa te ajudar nisso também, gente, porque na minha opinião, essa é a minha opinião como profissional agora, não adianta, tipo, a professora timidez, vai tratar isso na terapia. Tá, tem algumas coisas que só a terapia trata, mas o professor, ele também pode te ajudar, mesmo o professor de uma escola física, e eu falo isso, gente, porque eu já trabalhei na, como é que chama? Comecei trabalhando na Skill, nossa, quando eu tinha seis, oito anos de idade, e depois eu trabalhei na Wizard, e muitos alunos que eu tinha, às vezes eu ficava depois, ficava até mais tarde conversando, porque isso sempre foi de mim, que ele ia ajudar o aluno. Então, não é porque, ah, eu sou professor online, eu sou professor particular, não, qualquer professor que tenha o mínimo de boa vontade, se preocupe com o aluno, ele pode fazer isso, ele não pode salvar o mundo, mas ele pode ajudar aqueles alunos. Então, isso é uma coisa que é muito importante você se preocupar quando você for contratar. Tá bom? O que mais, gente? Ah, eu vou deixar um exercício final pra todos vocês aqui, que é o seguinte, não dá pra você, por exemplo, você quer começar a emagrecer hoje, né, aí você sobe na balança. Quando você sobe na balança, você vê que você tá com, sei lá, oitenta quilos, aí você fala, nossa, eu preciso emagrecer, né, quero perder cinco quilos, quero perder dez quilos, aí você fecha a boca, faz exercício pronto, dois, três meses depois, você matou o seu cinco, dez quilos. Você consegue ver, é nítido, é claro, foto consegue te mostrar isso, o inglês não. O inglês, você até consegue sair do nada pra alguma coisa, e tu pra alguma coisa, já consigo, você consegue enxergar algumas coisas, mas é muito mais difícil. Então, um exercício inicial que eu vou te dar, pega a sua câmera do celular, um áudio, se você tiver muita vergonha, pra você mesmo, não precisa compartilhar com ninguém não, tá, isso é pra você. Grava um áudio, se grave falando, eu gosto do vídeo, tá, gente, se grave falando o que você sabe em inglês. Você sabe contar do seu dia de inglês? Faça isso em inglês. Érica, não sei nada. Sei lá, então fala delivery, budget, ou budiguet, ou, sei lá, pega as palavras que você conhece e sai falando. Porque aí você, quando começar a estudar, independente da forma como você for utilizar, a metodologia, e você, depois de um mês, dois meses, você volta nesse seu vídeo, nesse seu áudio, e veja aonde você chegou. Depois de dois, três meses, grave um novo vídeo. Porque isso é um parâmetro que você consegue ter de evolução. Claro que se você for um aluno exemplaríssimo, você consegue tomar nota de tudo que você for aprendendo, você fala, nossa, não sabia nada, olha o tanto de vocabulário que eu sei. Mas eu sei que não é todo mundo que vai fazer isso e tudo bem. E a gente pode destranchar isso numa outra live, mas, pelo menos um áudio, um videozinho com o que você sabe hoje, façam. Porque isso vai ajudar demais a você pelo menos ter um mínimo de parâmetro para daqui seis meses quando você pensar em desistir porque você acha que você não está evoluindo. De repente, você não está mesmo porque você não se dedicou porque você escolheu a metodologia errada, não sei. Ou não, você fala, uou, olha onde eu estava, olha onde eu estou hoje. Tá bom. Meus amores, eu vou ser muito honesta. Eu preparei três lives em uma. Eu ficaria, mas no mínimo, três horas, porque eu tinha muito mais coisa para falar, mas vocês vão me matar. Então, vamos fazer o seguinte, como toda semana eu estou aqui, quinta-feira que vem e a gente tem uma nova aula e esses assuntos do que fazer, de repente, até planejamento, organização, eu volto para trabalhar isso com vocês. Inclusive, me contem aqui o que vocês acharam da aula de hoje. Vocês gostaram? Foi produtiva? Ou, você pode até me contar aqui nos comentários o que foi produtivo para você, do tipo, Erika, gostei de saber das metodologias, eu não sabia, ou eu não sabia dos pontos positivos, ou gostei de saber dos pontos positivos e negativos. Falem para mim aqui, porque, gente, isso para mim é até um bom parâmetro do que foi útil ou até, de repente, do que eu posso destrinchar para umas próximas aulas. Tá bom? Vou dar uma lidinha nos comentários de vocês, eu queria muito saber o que vocês acharam, então, deixe nos comentários de vocês aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. Por hoje, é isso, meus amores, eu fico muito feliz e agradecida por cada um de vocês que estiveram aqui online comigo assistindo essa aula, meus amores aqui do Instagram, aqui a gente está com 15 pessoas, obrigada, meus amores, vocês ficaram aqui ouvindo e prestando atenção, obrigada de verdade pela presença de vocês, viu? Deixa eu colocar aqui o chat overlay, temos aqui o Leandro, aula muito verdadeira, a Erika apresentando todos os lados, mandando bem demais, Leandro, my dear, thank you so much for that, muito, é sempre muito, muito bom te ouvir, Erika, obrigada, socorro, obrigada, eu quero saber se teve alguma coisa que faltou eu falar, tá, gente, até para eu poder preparar para as próximas aulas, consegui chegar agora, vou ver depois, não tem problema, Ana Carolina, eu não sabia o que é metodologia, muito bom, gente, muita gente, eu tenho certeza que não sabia, porque não é uma coisa óbvia, é que nem o exemplo da tampa do feijão, eu sempre coloquei a tampa do feijão, eu não sei por que que eu ponho tampa do feijão, ou sei lá, por que que a gente corta as extremidades da abobrinha, a minha avó sempre cortou, minha mãe corta, eu vejo todo mundo cortou, mas por que que a gente não lava bem e não aproveita, você já parou para pensar nisso? A gente faz muita coisa no automático, é muito útil, ela é muito boa, mas cadê o curso, Adriano? Por enquanto, eu não estou com matrículas abertas, mas cadastra aqui em curso.ericabelmonte.com.br, aqui na descrição do vídeo, gente, quem tiver interesse em ser meu aluno, cadastra aqui embaixo, quem não tem interesse, não tem problema, gente, toda quinta-feira eu estou aqui, sigo toda quinta-feira presente para vocês, a minha missão é ajudar vocês, vocês sabem disso, independente de quem quiser ser meu aluno ou não, tá bom? Sincerona todos os prós e contras das aulas, pois é, Vivi, o meu objetivo é mostrar para vocês, porque, gente, não adianta eu ficar, vamos lá, empurrando meu curso, se eu não vou te ajudar. Quando eu falo que a minha missão é pela educação, é transformar vidas em pró da educação, de forma com que você consiga se desenvolver, melhorar a sua vida, mudar a sua vida por conta do inglês, você não faz ideia do quanto I mean it. A Lídia foi hyper bem explicada as diversas metodologias, que bom, gente. Eu fico muito feliz, gente, muito obrigada de coração, eu preparei a sala para vocês com muito carinho e, ó, para receber o PDF, não, gente, isso escrito aqui entre aspas de qualquer jeito, tá, o PDF vai bonitinho, opa, não é esse aqui não, peraí, aqui, ó, quem quiser receber o PDF, cadastra aqui embaixo de novo tá o link para vocês se cadastrarem, receberem os links semanais, amanhã vem o PDF, então cadastre hoje, tá, erica.social.com barra aulas gratuitas para você receber o material da aula. Tá bom, meus amores, eu vou me despedir de vocês, I'm gonna say goodbye now, thank you so much once again, peraí, deixa eu colocar minha música, né, gente, vocês viram que a Stormy Weather tá caprichada, né, ela tá uma versão até diferentona, ó, chama Stormy Weather, Stormy Weather, eu vou me despedir de vocês, once again, thank you so much for coming, Instagram, thank you so much, you guys, too, let me say goodbye here on Instagram, oops, here first, and now, pronto, meus amores aqui do YouTube, thank you so much, we have to be together, here in the Stormy Weather, so why do we hold on, thank you once again, so much for coming, see you next time, bye-bye. Stuck in the Stormy Weather, Tchau, tchau, tchau.